Truque insano de UMP que os pra players não querem que você saiba. Se liga, todo jogador de 4 contra 4 quer ter a sense perfeita da UMP. E esse truque é bem simples. Você só precisa atirar dando rajadas de UMP. Como se estivesse jogando de carapina. Bem fácil, não? Agora é só ir pegar o jeito.